E aí Cuidado pra não cair aqui Porque aqui cair vai começar tudo do zero E aqui tem outra janela Que a gente pula nessa outra janela Aêêêê, tô aqui já Tô só te esperando Vai conseguir? Tô com medo Caramba, eu vou cair Tô aqui só pra ver você Agora pula na janela Pula na janela, não pula aqui não Onde eu tô Isso, nossa, mandou bem Bom, bom demais Bom demais Bom demais Aêêê, belezinha Beleza A gente tá quase acabando já Chegando na merenda já Aêêê, boa Marmita Arroz, feijão Arroz, feijão e ovo Alegria do povo Zoião Arroz, feijão e macarrão Aêêê mano, nossa Aquele ovinho frito Que delícia Nossa, meu deus Ainda a tia vai A gente vai conseguir roubar o refrigerante A marom Falou então Fáá Um Facilão Ó Agora a gente tem que tirar aquele negócio dali ó Esse gancho aqui ó Consegue tirar? Eu faço isso, eu faço Eu fui treinado por isso Joga ali na corrente Cuidado pra não perder esse ferro Aêêê Grudou? Não, não grudou ainda Não Aêêêê, boa Boa Agora a gente tem que grudar Eita ferro Grudar nesse treco aí E se balançar até chegar lá do outro lado Desculpa Vai lá grudei, grudei, grudei Aêê, aê gruda, gruda, boa Agora não desgruda, calma Vamos balançar Quando a gente tiver lá em cima daquele barranco ali você solta Calma vamos balançando ai agora bem forte calma ai ai hum ta batendo isso fica grudado não solta agora é melhor ainda para balançar ó agora já dava calma ai na próxima a gente vai vai agora vai agora boa ae campeão vamos lá ta acabando só falta aquele pedaço ali e a gente acaba caraca mano não o que que é isso ai ai caraca desisto pelo amor de Deus a gente não vai passar essa fase caraca mano agora a gente passa boa 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 ó a gente tem que chegar ali naquela catapulta para explodir aquela aquela porta ali ó a gente tem que entrar naquela torre ali entendeu para entrar naquela torre a gente tem que fazer não sei o que ali é o rapel ó você já percebeu onde a gente vai ter que agarrar né não é esse rapel aí não a gente vai ter que agarrar no nesse negócio ai ó tá balançando ai ó deixa eu jogar lá para aquela casinha lá ó o 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